Entrares Acreditam 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 Nota 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 Curso 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 Manga 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 Ponto 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Forno 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 Exame 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 Honesto Honesto Entrar Entrar Acreditam Acreditam Nota Nota Curso Curso Manga Manga Ponto Ponto Negócio Forno Forno Exame Exame Honesto 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 Através 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 Bate-papo 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 Acho 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 Acima 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 Humano 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 Repetir 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 Tribunal 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 atrás 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 querida 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 através bate-papo bate-papo acho acho acima acima humano humano repetir repetir tribunal tribunal adicionar adicionar atrás 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 querida querida louco 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 machucar 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 de repente de repente de repente de repente de repente de repente oficial oficial oficial, 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 Conjunto, 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 Pipa, 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 Solitário, 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 Liberdade, 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 Calor, 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 Lançar, 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 Louco, Louco, Machucar, Machucar, De repente, De repente, Oficial, Oficial, Conjunto, Conjunto, Pipa, 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 Solitário, Solitário, Liberdade, Liberdade, Calor, 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 Lançar, Lançar, Truque, 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 Borboleta, 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 Concha, 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 Concha Vazo 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 Torre 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 Cruz 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 Crescer 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 Batalha 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 Airnave 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 Truck Truck Borboleta 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 Concha 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 Vazo 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 Torre 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 Cruz 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 Crescer 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 Air-Nave Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Frase 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 Cura 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 Aceitar 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 Segue 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 Molhado 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 Tor 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 Alarme 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 Ponte Punc 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 Prata 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 Arma Prata Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Frase Frase Cura Cura Aceitar Aceitar Segue Segue Molhado Molhado Tor Tor Alarme Alarme Ponte Ponte Prata Prata Diário 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 Rocha 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 Erro 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Estúpido Cstopido 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 Prática 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 Desenvolve 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 Vivo 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 Segue 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 Diário Diário Rocha Rocha Erro Guerra 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 Em linha Rita Em linha Rita Estúpido Estúpido Prática 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 Desenvolve 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 Vivo 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 Segue 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 Aceita 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 Viagem 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 Retorna 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Cerca 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 Desenho Animavo 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 Ampla 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 Pla 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 Bista 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 Glishar 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 Relaxar Aceita Aceita Viagem Viagem Retorna Retorna Em Lobro Em Lobro Cerca Cerca Desenho Desenho Animado Desenho Animado Ampla Ampla Lá 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 Pista 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 Glishar 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 O O O O O O Stome Estomago Estomago Test Estomago 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Já 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 Selvagem 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 Vela 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 Elementar 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 Objetivo 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 Mente 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 Ervilha 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 O O Estômago 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 O suficiente O suficiente Já 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 Selvagem 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 Velha Vela Vela Elementar 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 Objetivo 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 em voz alta em voz alta em voz alta consultório 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 trabalho 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 fundo 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 amizade 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 claro 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 campo 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 morango 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 inteligente 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 bastante bastante Bastante, 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 em voz alta, em voz alta. Consultório, consultório, trabalhos. Trabalho, fundo, fundo. Amizade, amizade. Claro, claro. Campo, campo. Morango, morango. Inteligente, inteligente. Bastante, bastante, bastante. Carpinteiro, 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 carpinteiro. Aluno, aluno. Aluno, aluno. Aluno, solta. 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 Mentira. 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 Educavo. Educavo. Educado. Educado. Aviante. 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 Adolescente. 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 Ansioso. 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 Mastigaço. 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 Carpinteiro. Carpinteiro. Caçar. Caçar. Aluno. Aluno. Solta. Solta. Mentira. 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 Educado. Educado. Aviante. Aviante. Adolescente. Adolescente. Ansioso. Ansioso. Mastigar. Mastigar. Inseto. 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 Orgulho. Orgulho. Importam. 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 Ladra-o. 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 Perder-se. 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 Convite 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 Surpresa 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 Cansado 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 Gesto 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 Costa 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 Inseto 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 Orgulho Orgulho Importam 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 Ladra-o Ladra-o Perder-se Perder-se Convite 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 Surpresa Surpresa Cansado 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 Cansa Cansado Agulha, 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 estranho, 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 muito. Tempo, 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 tempo. Guache, 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 guache. Batida, batida, batida. Deslizar. 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 Sobrinho. 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 Algria. 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 Peça. 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 Agulha. Agulha. Estranho. Estranho. Muito. Muito. Templo. Templo. Guache. Guache. Batida. 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 Alegria Peça Peça Junte-se 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 Emprestar 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 Cadeia 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 Patrão 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 Entra 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 Minguei 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 Média 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 Sibonete 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 Arien 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 Brilho 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 Juntes Juntes Emprestar Emprestar Cadeia Cadeia Patrão Patrão Entre Entre Ninguém Ninguém Comédia Comédia Sibonete 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 Arian Arian Brilho Brilho Significar 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 Grosso 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 Cerebro 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 Jornal 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 Acertar 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 Tosse 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 Névoa 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 Montanha 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 Sangue 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 Sécum 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 Significar 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 Grosso Grosso Cérebro Cérebro Jornal 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 Acertar Acertar Cérebro Tosse Cérebro Tosse Cérebro Cérebro Névoa Montanha Montanha Sangue Sangue Secum Secum Poder 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 Anjo 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 Pol 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 Voz 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 Moeda Moe 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 Esturo Esturo Futuro Futuro Desajo 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 Academia 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 luta 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 falso 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 poder poder anjo anjo polo polo voz voz moeda moeda futuro futuro desejo desejo academia academia luta 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 falso falso excelente 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 exemplo 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 um escalar 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 E imenso. Colina. 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 Examinar. 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 Massante. 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 Arco. 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 Latizo. 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 Antigo. 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 Excelente. Excelente. Exemplo. 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 Escalar. Escalar. Imenso. Imenso. Colina. Colina. Examinar. 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 Massante. Massante. Arco. Arco. Latizo. 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 Antigo. 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 Juiz. 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 Prisão Especialmente Amostra 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 Inferno 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 Balanço Juventude 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 Temperatura 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 Juiz Juiz Prisão Prisão Especialmente Especialmente Amostra Amostra Inferno Inferno Cebola Cebola Nenhum Nenhum Balanço Balanço Juventude Juventude Temperatura Temperatura Estrutura 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 Campanha 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 Altura 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 Cement 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 Carteira Cartaira 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 Certo 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 Ferver 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 Suave 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 Sofra 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 Recuperar 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 Estrutura Estrutura Campanha Campanha Altura Altura Semente Semente Carteira Certo Certo Ferver Ferver Suave Suave Sofra Recuperar Recuperar Educar 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Sem 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 Ataque 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 Prazo 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 União 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 Casamento Casa Casamento 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 Vista 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 Universidade 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 Fresco 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 Educar Educar Desde a Desde a Sem Sem Ataque Ataque Prazo Prazo União União Casamento 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 Vista 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 Universidade Universidade Fresco 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 Falta 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 Arrumado 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 Herói 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 Concertar 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 Espero 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 Coveniente 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 Dúvida 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 Guarda 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 Devo 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 Falta Falta Arrumado Arrumado Herói Herói Consertar Consertar Espero Espero Médio 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 Coveniente 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 Dúvida Dúvida Coveniente 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 Posava 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 Memória 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 Salário 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 Dicionário 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 Resistente 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 Peso 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 Val 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 Tal 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 Subir 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 Difundido 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 Posada 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 Memória Memória Salário Salário Dicionário 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 Resistente Resistente Peso Peso Val 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 Tal 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 Subir 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 Difundido Difundido Informar 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 Imagem 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 Curioso 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 Queimar 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 Medo 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 Senhante 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 Capaz 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 Obedecer 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 MARAVILHA MARAVILHA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA INFORMAR-SE INFORMAR-SE IMAGEM IMAGEM CURIOSO CURIOSO QUEIMAR QUEIMAR MEDO MEDO SEMELHANTE SEMELHANTE CAPAZ CAPAZ OBEDECER OBEDECER MARAVILHA MARAVILHA A FLORESTA A FLORESTA DEPARTAMENTO 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 Sobrinha, preparar, 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 interesse, interesse, interesse. Interesse. Real. 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 Revista. 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 Física. 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 Pote. 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Até. 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 Departamento Departamento Sobrinha Sobrinha Preparar Preparar Interesse Real Real Revista Revista Física Física Pote Pote Em outro lugar Em outro lugar Até Até Surdo 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 Ansioso 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 Confortável 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 Fábrica 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 Prémio 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 Forma 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Espalhar 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 Ainda 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 Fêmea 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 Surdo Surdo Ansioso Ansioso Confortável 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 Forma Assim sendo Assim sendo Espalhar Espalhar Ainda Ainda Fêmea Fêmea Péle 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 Mulhão 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 Abaixo 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 Mulhares 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 Castelo 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 ativo fundição 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno redação 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 cultar 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 pele pele milhão milhão abaixo abaixo melhores melhores castelo 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 ativo 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 fundição fundição muito pequeno 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 Aventura 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 Pouco 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 Respiração 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 Lei 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Lama 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 Corrida 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 Março 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 Trilho 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 Aventura Pouco Respiração Lei Lei Duas vezes Duas vezes Lama Lama Corrida Corrida Possível Possível Março Março Trilho Silêncio 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 Evitar 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 Osso 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 Prigo 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 Dobra 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 Concurso 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 Perceber 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 Abençoe, abençoe, tímido, tímido, tímido. Resão, razão, 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 silêncio, silêncio, evitar. Evitar, osso, osso, perigo, perigo. Dobra, dobra. Concurso, concurso. Perceber, perceber, abençoe, abençoe, tímido, tímido. Razão, razão, tecnologia, 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 tecnologia. Tigela, 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 tigela. Vários, 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 vários. Embrulho, 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 embrulho. Torção 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Rionçar 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Solto 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 Tertaruga 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 Tartaruga Tecnologia Tecnologia Tigela Tigela Vários Vários Embrulho Embrulho Torção Torção Algum lugar Algum lugar Reunçar Reunçar Em vez de Em vez de Solto Solto Tartaruga Tartaruga Anunciar 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 Relação 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 Capítulo 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 Bravo 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 Continuar 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 Perdoar 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 Orar 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 Conquistar 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 Tarefa 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 Anunciar Anunciar Relação 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 Capítulo Capítulo Alvorcer 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 Bravo Bravo Continuar 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 Conquistar 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 Tarefa 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 Diminuir 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 Escopo 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 Verdade 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 Dificilmente 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 solo 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 faculdade 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 maconha 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 Tubarão 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 Enquanto 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 Levantar 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 Diminuir Diminuir Escopo Escopo Verdade Verdade Dificilmente Dificilmente Solo Solo Faculdade Faculdade Maconha Maconha Tubarão 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 Enquanto Enquanto Levantar Levantar Dentro 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 Costumeiro 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 Pacote 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 Céu Lula Céu Lula Céu Lula Céu Lula Corredor 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 A fronteira A fronteira A fronteira A fronteira Exceto 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 Despertar 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 Riqueza 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 Real Repolho 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 Dentro Dentro Costumeiro Costumeiro Pacote Pacote Célula Célula Corredor Corredor A fronteira A fronteira Exceto Exceto Despertar Despertar Riqueza Riqueza Repolho Repolho Tender 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 Necessário 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 De fato De fato De fato De fato Língua 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 Esforço 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 Operar 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 Comparecer 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 Personalizadas 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 Tratar 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 Tender Tender Necessário Necessário De fato De fato Língua 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 Esforço Esforço Proteger Proteger Operar 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 Comparecer 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 Personalizadas Personalizadas Tratar 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 Marca 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 Tempestade 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 Produzir 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 Relativo 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 Prisão 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Lixo 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 Classificação 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 Com ouro Com ouro Com ouro Com ouro Clima Clima Clima, 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 marca, marca. Tempestade, tempestade, produzir. Relativo, relativo. Visão, visão. Quadro, armação, quadro, armação. Lixo, lixo. Classificação, classificação. Com um ouro. Com um ouro. Clima, clima. Elogiu. 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 Comunicar. 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 Depressivo. 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 Fio 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 Entrada 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 Hospedairo 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 Rota 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 Padronizar 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 Horror 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 Elogio Elogio Comunicar Comunicar Depressivo 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 Acordado Acordado Fio 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 Entrada 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 Hospedeiro Hospedeiro Rota 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 padronizar horror horror propósito 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 grosseiro 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 picante 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 tampa 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 desapontado 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 caridade 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 explicar 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 impression impressionar 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 multiplicar 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 Resultado 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 Propósito Propósito Grosseiro Grosseiro Picante Picante Tampa Tampa Desapontado Desapontado Caridade Caridade Explicar Explicar Impressionar Impressionar Multiplicar Multiplicar Resultado Resultado Alma 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 Apertar 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 Todo Providenciar 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 Reparar 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 Nobrar 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 Comunidade 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 Plano 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 Pertencer 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 Que vale a pena? Alma. Alma. Apertar. Apertar. Todo. Todo. Providenciar. Providenciar. Reparar. Reparar. Dobrar. Dobrar. Comunidade. 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 Plano. Plano. Pertencer. Pertencer. Que vale a pena? Que vale a pena? Criu. 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 Remover. 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 Apesar 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 Completo 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 Parece 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 Confundir 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 Nomear 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 Preço 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 Entirar 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 Criu Criu Remover Remover Apesar 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 Completo Completo Parece Parece Confundir 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 Nomear 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 Enterrar Experiência 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 Reclamar 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Pauzinho 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 Expressar 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 Empresa 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 Empréstimo 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 Travesseiro 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 Troca 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 Experiência Experiência Reclamar 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 Expressar. Empresa. Empresa. Taxa. Taxa. Empréstimo. Empréstimo. Travesseiro. Travesseiro. Troca. Troca. Admitem. 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 Fluxo. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Tesouro. 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 Escritorário. Escriturário 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 Lidar 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 Compartilhar 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 Engenar 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 Servir 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 Admitem Admitem Fluxo Fluxo Em vez Em vez Tesouro Tesouro Escriturário Escriturário Lidar Lidar Compartilhar 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 Servir. Prejuízo. 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 Transmissão. 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 Realizar. 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 Sentido. 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 Aposta. 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 Envergonhado. 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 Complicado. 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 Complicado Vliberar 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 Igual 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 Animado 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 Prejuízo Prejuízo Transmissão Transmissão Realizar Realizar Sentido Sentido Aposta Aposta Envergonhado Envergonhado Complicado 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 Deliberar 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 Igual Igual Animado Animado Comprimido 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 Carregar 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 Senhor 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 Conversação 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 Soldado 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 Espaço 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 Mordida 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 Contato 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 Folha 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 Prepar Nov Per wonderful Slay Presenthe estable Tribunal Soldado Contato Carregar Senhor Senhor Conversação Conversação Soldado Soldado Espaço Espaço Mordida Mordida Contato Contato Folha Folha Pressione Pressione Amplo 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 Suceder 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 Capitão 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 Roubar 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 Asa 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 Charm 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 Exército 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 Trovão 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 Diligente 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Amplo Amplo Suceder Suceder Capitão Capitão Roubar Roubar Asa Asa Charme Charme Exército Exército Trovão Trovão Diligente Diligente A não ser que A não ser que Descobrir 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 Promessa 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 Gigante 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 Perguiçoso 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 Nervoso 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 Multidão 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 Mobília 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 Doença 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 Proveja 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 Descobrir Descobrir Promessa Promessa Gigante Gigante Preguiçoso Preguiçoso Nervoso Nervoso Multidão Multidão Mobília Mobília Doença 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 Ninho Ninho Proveja 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 Possivelmente 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 Ilha Ilha Graduado 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 Prefeito 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 Reis 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 Idiota 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 Aparecer 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 Areia Problema 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 Fechar 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 Ilha. Ilha. Graduado. Graduado. Prefeito. Prefeito. Reis. Reis. Idiota. Idiota. Aparecer. Aparecer. Areia. Areia. Problema. 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 Fechar. Fechar. Discutir. 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 Adormecido. 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 Lavandria. 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 Planeta. 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 Tiro. 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 Superfície. 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 Cru. 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 Cru Cheveiro 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 Convidado 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 Palácio 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 Discutir 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 Adormecido Adormecido Lavandaria Lavandaria Planeta Planeta Tiro 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 Superfície 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 Cru Cru Cheveiro 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 Convidado Convidado Palácio 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 Contra 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Inferior 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 Dívida 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 Culpa 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 Presente 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 Ramo 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 Deserto 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 Justo 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 Grau 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 Contra 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 De acordo com De acordo com De acordo com Inferior 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 Dívida 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 Ramo Ramo Deserto Deserto Justo Justo Grau Grau Instante 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 Caminho 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 Gritar 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 Gosto 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 Aconselhar 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 Diabo 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 Gramática Internacional 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 Humor 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 Instante Instante Caminho Caminho Gritar Gritar Gosto Gosto Aconselhar Aconselhar Diabo Diabo Falhou Falhou Gramática 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 Internacional Internacional Humor Humor Paz 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 Simples Simples Imposto 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 Aconsel Paz Aconsel Cancelar Cancelar Difícil 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 Favor 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 Cumprimentar 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 Movimento 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 Solteiro 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 Paz Paz Simples Simples Imposto 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 Recioso 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 Cancelar Cancelar Difícil 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 Favor 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 Cumprimentar Cumprimentar Movimento Movimento Solteiro Solteiro Coisa 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 Elvo 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 Excavação 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 companheiro 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 mocearia 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 ferro 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 unha 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 Pena Pia 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 Colar 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 Coisa Coisa Alvo Alvo Excavação Excavação Companheiro Companheiro Morciaria Morciaria Ferro Ferro Unha Unha Pena Pena Pia Pia Colar Clar Mês 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 Ferramenta 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 Teto 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 Duzia 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 Chão 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 Limitar 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 Chão 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 Local 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Ceremonia Ceremonia Cerimônia Cerimônia Mês Mês Ferramenta Ferramenta Teto 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 Dúzia 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 Chão 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 Limitar 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 Coção 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 Local Local Além disso Além disso Além disso Cerimônia 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 Droga 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 Voar 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 Guia 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 Diário 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 Nação 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 Situação Comércio 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 divertir 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 Personagem 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 Droga Droga Voar Voar Guia Guia Diário Diário Nação Nação Plação Plação Situação Situação Comércio Comércio Divertir Divertir Personagem Personagem Durante 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 Inundar 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 Hábito 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 Sair 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 Marinha 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 Pó 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 Habilidade 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 Uniforme 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 Ângulo 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 Chefe 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 Durante Durante Inundar Inundar Hábito Sair Marinha Marinha Pó Pó Habilidade Habilidade Uniforme Ângulo 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 Chefe 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 Beber Beber Farinha 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 lidar com lidar com lidar com lidar com cumprimento 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 vizinho 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 preferir 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 escravo 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 unidade 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 equilibrar 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 Grampo 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 Vever Viver Farinha Farinha Lidar com Lidar com Comprimento Comprimento Vizinho Vizinho Preferir Preferir Escravo Escravo Unidade Unidade Equilibrar Equilibrar Grampo Grampo Háquia 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 Fórum 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 Acontecer 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 Nível 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 Nem 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 Escorregar 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 Universo 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 Verbeiro 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 Pista 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 Cotovelo 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 Águia Águia Fórum 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 Acontecer 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 Nível Nível Nem 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 Escorregar Escorregar Universo Universo Verbeiro 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 Pista Pista Cotovelo Cotovelo Força 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 Seu 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 Provável Provável Provavel Provavel Provável Provável Provavel Acende co cabeça Acende co cabeça Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Princípio. 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 Fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Superior. 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 Carvão. 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 Previsão. 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 História 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 Força Força Seu Seu Provável Provável Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Princípio Princípio Fumaça Fumaça Superior Superior Carvão 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 Previsão Previsão História História Pista Pista Chateado 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 Vásico 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 Comum 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 Otrum 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 Estrangeiro 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 Buraco 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 Lembrar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Sociedade 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 Vista Vista Chateado Chateado Básico Básico Comum Comum Outro Outro Estrangeiro Estrangeiro Buraco Buraco Lembrar Lembrar Aviso Prévio Aviso Prévio Sociedade Sociedade Util 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 Corrigir Corrigir Inveja 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 Honra Honra Trancar 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 Romance Função Vitória 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 Olavo 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 Algodão 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 Útil Útil Corrigir Corrigir Enveja Enveja Honra Honra Trancar Trancar Romance Romance Função 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 Vitória Vitória Olavo Olavo Algodão 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 Fortuna 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 Poulo A principal A principal A principal A principal Nos 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 Linha 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 Nugrau 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 Linha Aldeia Linha 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 Nugrau Linha Tambot Linha Linha Evento 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 fortuna fortuna polo polo a principal a principal nós nós linha linha degrau degrau aldeia aldeia além além casal casal evento evento congelar 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 com tudo com tudo com tudo com tudo com tudo Masculino 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 Oferta 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 Esfregar 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 Conta 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 Coragem 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 Écitas 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 Ganho 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 Imagina 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 Congelar Congelar Contudo Contudo Masculino 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 Oferta Oferta Esfregar Esfregar Conta Conta Coragem 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 Imagine Maneira 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 Ordem 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 Seguro 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 Greve 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 Trigo 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 Colhaita 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 De Colhaita Sensacak Colhaita Contasi Lacuna Casar 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 Próprio 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 Maneira Maneira Ordem Ordem Seguro Seguro Greve Greve Trigo Trigo Colheita 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 Exercício 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 Lacuna Lacuna Casar 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 Próprio 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 Salve 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 Sujeito 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 Sempre que golpe, 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 existir, existir. Reunir, 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 aumentar, aumentar, Partida, 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 partida. Dor, 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 soma, soma. Soma, soma. Salve, salve. Sujeito, sujeito. Sempre que, sempre que. Golpe, 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 existir, existir. Reunir, 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 aumentares, aumentares, partida, partida. Dor, dor. Soma. Soma. Se. 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 Bombear. 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 Morto. Morto 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 Facto 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 de várias de várias de várias de várias rabo 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 sabedoria 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 causa 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 se se bombear bombear morto morto facto facto refeição refeição perdão perdão de várias de várias de várias rabo rabo sabedoria sabedoria causa depender 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 culpado palestra 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 deveria 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 trimestre 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 sincero 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 rastrear 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 admirar 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 desafio 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 Descrever 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 Depender Depender Culpado Pelestra Pelestra Deveria Deveria Trimestre Trimestre Sincero Rastrear Rastrear Admirar Admirar Desafio Desafio Descrever Descrever Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Aguentar Aguentar Superar 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 Raramente 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 Leve 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 Tradição 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 Vantagem 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 Cidadão 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 Porto 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 Lógico 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 Lógico. Meio ambiente. Meio ambiente. Aguentar. Aguentar. Superar. Superar. Raramente. Raramente. Leve. Leve. Tradição. Tradição. Vantagem. Vantagem. Cidadão. Cidadão. Porto. Porto. Lógico. Lógico. Pálivo. 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 Receber. 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 Transporte. 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 Permitir. 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 Comparar. 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 Divicar. 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 Extensão. 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 Salto. 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 Pulmão. 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 Paciente. 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 Pálivo. Pálivo. Receber. Receber. Transporte. Transporte. Permitir. Permitir. Comparar. 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 Divicar. Divicar. Extensão. Extensão. Salto. 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 Pulmão. Pulmão. Paciente. Paciente. Região. 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 Resolver. 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 Resolver Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Montante 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 Compor 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 Diferente 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 Tarifa 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 Altamente 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 Jere 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 Durido, 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 Durido Região, Região Resolver, Resolver Confiar em Confiar em Montante Montante Compor Compor Diferente Tarifa Tarifa Altamente Altamente Gerir Gerir Durido Durido Em 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 Antepassado 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 Concentrado 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 Febre 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 Contratar 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 Massivo Período 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 Permanecer 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 Ordenar 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 Vão 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 Em Em Antepassado 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 Concentrado Concentrado Febre Febre Contratar 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 Massivo 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 Período Período Permanecer 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 Ordenar 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 Vão 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 Aplique 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 Cunitaz 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 Desaparecer 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 A figura A figura A figura A figura Pelosos 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 Remédio 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 Resposta 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 Zidar 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 valor valor considerar 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 aplique aplique conectar conectar desaparecer desaparecer a figura a figura pelosos pelosos remédio remédio resposta resposta azidar azidar valor valor considerar 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 desastre 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 afeiçoado 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 menção 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 prazer 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 relatório 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 Funcionários 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 Variar 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 Destruir 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 Pressa 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 Perda 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 Desastre Desastre Afeiçoado Afeiçoado Menção 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 Prazer Prazer Relatório Relatório Funcionário Funcionários 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 Variar 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 Destruir 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 Pressa pressa perda perda peçajairo 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 reforma 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 tendência 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 Auxiliar 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 Consiste 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 Formato 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 Renda 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 Mensagem 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 Poluites 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 Palco 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 Pessageiro Pessageiro Reforma 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 Tendência Tendência Auxiliar Auxiliar Consiste 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 Formato 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 Renda Renda Poder Tendimento Poder TENTATIVA CONTER 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 exibição 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 insistir militares militares borracha 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 aço 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 autores autores indentares indentares tentativa tentativa conter conter exibição exibição insistir 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 militares militares borracha 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 aço 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 autores indentares indentares músculo 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 Derramar Cronograma Cintura 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 Veia 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 Ganhar 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 Frente 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 Mistério 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 Secretário 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 Fornecem 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 Músculo Músculo Derramar 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 Cronograma 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 Cintura Cintura C�au Cronograma 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 ais intenção Mistério Secretário Secretário Fornecem Fornecem Perambular 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 Amarbo 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 Isitar 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 Amgrontar 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 Inventar 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 Nativo 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 Projeto 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 Cixão 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 Andorinha 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 Advertir 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 Perambular Amarbo Amarbo Editar Editar Ambrontar Ambrontar Inventar Inventar Nativo Nativo Projeto Projeto Sessão Sessão Andorinha Andorinha Advertir Advertir Quadra 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 CULTURA 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 Efeito. Compostível. 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 Envolver. 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 Natureza. 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 Propriedade. 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 Selecionar. 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 Jurar. 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 Desperdício. 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 Quadra. Quadra. Cultura. 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 Efeito. Efeito. Combustível. Combustível. Envolver. 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 Natureza. Natureza. Propriedade Propriedade Selecionar Selecionar Jurar Jurar Desperdício Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Derrota 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 Eleger 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 Função 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 Joalheria 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Orgulhoso 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 Sério 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 Terrível 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 Arma 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Derrota Derrota Eleger 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 Função Função Joalheria Joalheria Sério Por pouco For pouco Orgulhoso Por pouco Orgulhoso Por pouco Terrível. Arma. Arma. Prev. 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 Defender. 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 Eltrónicos. 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 Junção. 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 Ocorrer. 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 Provar. 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 Sombra. 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 Garganta. 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 Chorar 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 Empregar 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 Preve Preve Defender Defender Eltrônicos Eltrônicos Junção Junção Ocorrer Ocorrer Provar Provar Sombra Sombra Garganta Garganta Chorar Chorar Empregar Empregar Júnior 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 Tenir 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 Ao longo Sussurro 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 Capacidade 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 Exigem 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 Incentivar 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 Geração 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 Conduzir 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 Opinião 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 Júnior Júnior Penir Penir Ao longo Ao longo Sussurro Sussurro Capacidade Capacidade Exigem Exigem Incentivar Incentivar Geração 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 Compra. 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 Vergonha. 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 Justa. 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 Disposto. 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 Carreira. 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 Munigás. 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 Inimigo. 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 Globo. 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 Magra. 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 Qualidade. 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 Compra. Compra. Vergonha. Vergonha Justa Justa Disposto Disposto Carreira Carreira Negás Negás Inimigo Inimigo Globo Magra Qualidade 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 Obrigado.